Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas onde hoje eu estou na região da Pampulha, Minas Gerais para trazer para vocês no vídeo de hoje um workshop do meu grande amigo Samuel um botânico no apartamento nesse local maravilhoso, a floricultura Café com Flores para mostrar para vocês tudo o que há de mais belo nessa aula prática com quem sabe muito e vai falar tudo isso para a gente prepara o seu like e vem porque aqui vai ser muito lindo Amigos, olha só que perfeição estar aqui nesse lugar tão bonito com essa pessoa maravilhosa que vai dar uma palavra para vocês Tudo bem pessoal? Estamos aqui na Floricultura Café com Flores para falarmos um pouco sobre os suculentos, não é Marco? Isso mesmo! Você começou essa coleção agora, né? Nesse vício danado que a gente fica, não é? Então hoje vai ter um workshop aqui na Floricultura, é gratuito o pessoal já fez as inscrições, as vagas foram esgotadas rapidamente e aí hoje a gente vai falar bastante aqui sobre o cultivo dessas gordinhas essas plantas que acumulam água Vem pra cá! Vai ser muito maravilhoso e muito obrigado mais uma vez Obrigado por ter vindo! Por esse prestígio no canal Marco Reino Europeu! Valeu demais! Grande abraço, pessoal! Vamos lá! Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença de todas e todos vocês aqui Muito obrigado ao Rafael, proprietário da Café com Flores que nos convidou aqui para vir nos dar um workshop gratuito para vocês aqui Muitíssimo obrigado, Rafael, pelo convite Muito bem-vindo, passem aqui as suas casas Obrigada! O substrato pode deixar um pouquinho seco sim, não tem problema nenhum Mas a estrutura ama a umidade, borrifa todo dia com água Essa planta vai amar, tá bom? Então esse aí é o ripsalis, uma planta lindíssima Tem até um ripsalis grudar, eu coloquei aí um pedacinho de ripsalis aí no vaso da aciora também Tem um pedacinho que eu irei para vocês verem, tá? Ou seja... Espera, essa é a que você partiu agora, né? É a aciora também Ah tá, essa graminha que tá aí, né? Deixa eu ver se é uma crássula Não, ali é uma pílea É uma barba de Moisés que o pessoal chama, tá? Ela serve de forração de vasos, é muito bonitinho E aí Ele não pode formar torral Tá bom, tá meio suja aqui Tá bom, né? Literalmente tem que ter ar nas raízes E aí tá a grande questão Não é a água que apodrece as suculentas Não é a água Aí tá passando um pouquinho de substrato, vocês viram Esse substrato é o carolino sóio Ele é vendido aqui na floricultura Fracionado assim, ó Tá? Então vocês podem comprar o menorzinho Como eu tenho pouca suculenta em casa, né? Só umas 500 Ah, e tem esse outro também Substrato à base de composto orgânico, tá? Mas a gente vai falar dele também Esse branco clarinho é vermiculita Eu vou explicar tudo isso agora pra vocês Essa composição Carolina sóio Eu uso Carolina sóio Porque ele é muito fácil de achar em BH já Já tem em muitos lugares, tá? Aqui, inclusive, nessa floricultura Ajuda a evitar um monte de praga Se venta Não tem coxonilha que gruda ali Fungo passou Foi embora o fungo Entendeu? Então é muito raro ter uma praga Quando você tem vento pra caramba nas plantas A planta tá no lugar Abafado O risco dela tá lotada de parasita É altíssimo Então, vento é ótimo pra suculenta Porém, essa não gosta de vento Essa é da Mata Atlântica Fechada, gosta de umidade A senhora Mas se você tá com ela no vento Igual a minha ficava É só molhar essa A mais um pouquinho Tá? De boa Gente, esse aqui é um pequeno momento de intervalo No meio do workshop do Samuel Que está logo aqui ao lado Conversando com o Vinícius O Brendo junto Quem aqui organiza tudo do canal E tudo aqui, como vocês podem ver Está bem lindo Olha só Muita gente reunida Porque é um prestígio muito grande Estar aqui num workshop desse Gratuito Onde muito se ensina E aqui filmando pra vocês Olha Tem muitas orquídeas Um colorido lindo de falenópolis Olha só que maravilhosas que são Muitas cores Olha que linda Eu tenho uma dessa aqui E é maravilhosa Olha só gente Que maravilha Muitas falenópolis coloridas Arranjos lindos aqui na floricultura Café com flores E vocês podem ver Que a arrumação aqui É um capricho Pra quem vem E pode levar pra casa Essas plantas maravilhosas Não é mesmo? Vejam vocês o vegetativo Tudo muito bonito E olha só O pessoal reunido aqui E gostando bastante Então por onde a gente vê Tem muita planta Olha só que maravilha E a arrumação aqui É bem interessante Olha só gente Tudo organizadinho Tudo muito bonito Olha aqui E olha só Pensa nesse sorriso Gente Que pessoa encantadora Olha que linda Todo mundo gosta de chamar de sininho Maravilhoso Muito linda Que simpatia Olha só Amei esses arranjos Olha só Preste atenção no capricho Pra você levar uma planta pra casa Isso aqui faz todo o diferencial E aí Quem gosta da Phalaenopsis azul Foi a minha primeira orquídea Gente Comecei por uma Phalaenopsis azul Quem não sabia Já sabe agora E detalhe Elas não são dessa cor Elas são tingidas E na próxima floração Elas vão florescer Assim Olha Branca com labelo rosado Ou simplesmente Brancas Assim Fantástico né Vamos falar sobre isso No canal No canal já já Vinícius está aqui Nessa cara de paisagem linda dele Breno já correu Mas olha só Que maravilha os buquês também Estou muito animado Aqui nesse lugar Muito bonito É bem interessante Nós estamos aqui na região da Pampulha Em Minas Gerais Bem distante do Espírito Santo Nossa terra natal Vila Velha Pra poder mostrar pra vocês Muitas coisas Nesses dias de exposição Não é mesmo E é bem interessante Poder mostrar tudo isso pra vocês E é isso aí Esse aqui é um breve passeio Pra todos vocês Verem um pouco desse local aqui Muito bem feito Samuel está ali socializando Com todo mundo Tirando foto E isso é maravilhoso Essa interação E eu estou aqui tietando hoje Olha só gente Quantas opções Pra todo mundo Tá todo mundo aqui Se fartando Olha Ninguém leva uma só pra casa Que maravilhoso Tem um café prontinho Pra todo mundo Nós já vamos ali também E numa visão geral Olha só que maravilha Muitas flores Eu amei Essa cascata aqui Olha Amei, amei, amei Vai ter lá no meu sítio Bem na entrada Assim, olha Fantástico Amigos Amigos O que vocês puderam acompanhar Nesse vídeo É uma pequena palinha Do que está acontecendo Aqui nesse momento Nesse workshop Do Samuel Um botânico no apartamento Que é um amigo nosso Que nós amamos muito Então tudo está acontecendo E lógico Eu trouxe pra vocês Alguns trechos apenas Porque mais do que tudo isso Vocês tem que acompanhar No canal dele Um botânico no apartamento Para vocês saberem Tudo sobre cactos Ele ensina muito perfeitamente Pra todo mundo Que está começando Quem é mais avançado E isso é maravilhoso Eu estou aqui tietando Porque ele também gosta Muito de orquídeas Então a gente faz Essa troca de conteúdo Convido todos vocês A se inscreverem aqui No meu canal Marcos Neuro Orquídeas E também no canal dele Mais vídeos como esse Vão acontecer aqui Naturalmente no nosso canal Eu agradeço muito A todos vocês Que estiveram aqui Deixe seu like Compartilhe pra todos Seus amigos E continue com a gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau